Mais uma poesia para um de nossos inscritos. A poesia de hoje é de autoria de Wallace Vital, e neste vídeo irei recitar uma bela homenagem a uma grande escritora e poetisa. Então, não sai daí! Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje trarei uma poesia de Wallace Vital para um de nossos inscritos no quadro Quero Meu Poema. E o contemplado de hoje foi Flávia Pinheiro, do canal Poemas da Flávia, que é uma grande poetisa e escreve textos muito belos. Inclusive já esteve ao vivo aqui no canal batendo um papo conosco. O vídeo da live com a participação especial da Flávia vai estar aqui na descrição. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Vá lá e confira! E como eu sei que você que está aqui assistindo este vídeo adora uma poesia, já te inscreve aqui, deixa aquele like legal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do nosso canal. Se você assistir este vídeo até o final, eu te conto como participar do concurso Quero Meu Poema. Flávia Poetiza Querida Poetiza, escrever poemas não é um simples dom ou habilidade com as letras, e sim traduzir a voz da alma. Escrever poemas é se deleitar sobre o néctar saboroso da vida, é expressar o verdadeiro sentido de viver. A inspiração tem como fonte o amor pela vida, pelo ser humano e a natureza. Todos poetas e poetisas são guiados pela sensibilidade de ouvir, pegar e sentir os mínimos detalhes de toda a existência humana. Somos, cada um em si, chefes de cozinha no preparo de uma saborosa refeição, temperadas por letras e frases que viram textos e poemas em um cardápio final, tendo como ingrediente fundamental o amor. Continues, querida, Poetiza na tua missão de nos guiar e nos encantar com seus belos poemas e nos dando a certeza de que vale a pena escrever, pois tal fato é um refrescor dos mares que assolam a quem escreve e, por conseguinte, a quem os lê. Um beijo do amigo Wallace Vital. Parabéns, Flávia, e obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer o teu trabalho, poesias e textos. Está sendo uma grande honra poder homenagear você e sua dedicação à literatura, cultura e educação. Continue escrevendo e nos mostrando teus textos. E é muito importante para nós que vocês continuem prestigiando o nosso canal e nos ajudando a crescer, compartilhando este vídeo com o maior número de pessoas possíveis e assistindo todos os nossos vídeos. Só assim poderemos continuar este trabalho literário na área da educação, da cultura e da poesia. E você que ficou comigo até agora e quer concorrer a uma poesia, é muito simples. Basta você se inscrever, deixar aquele like legal e comentar neste vídeo que estará concorrendo a uma poesia. Esta é a forma que nós do Poesias e Luz encontramos de presentear todos vocês trazendo uma poesia com seu nome todas as semanas. Comenta aqui e vai. Me despeço de vocês com a seguinte reflexão. Ler ou ouvir uma poesia nos faz sentir realmente que somos humanos. Mas escrever uma poesia nos traz o verdadeiro sentido da humanidade. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!